Veículo de sete lugares mais vendido da última década e modelo com maior porta-malas da categoria, Chevrolet Spin foi reestilizado na linha 2025 e se tornou um crossover. Nessa segunda reestilização, a mais profunda nos 12 anos de mercado, o Spin ganhou os elementos de design dos SUVs elétricos da marca, o Blazer e o Equinox. Nessas alterações aqui da dianteira, a parte que mais mudou no design do novo Spin, o que fica mais marcado é esse conjunto luminoso. Você tem o DRL na base do capô, interligado com o farol nesse conjunto triangular, que marca essas diagonais que dão força e dinamismo aqui para frente. Lateralmente, esse paralama foi redesenhado para encaixar o novo capô e o novo conjunto óptico. No mais, lateral, portas e colunas foram mantidas. O que mudou mesmo foram as novas rodas. Esses borrachões que estão mais largos, o borrachão de baixo é igual o da espinha antiga, porém, essa proteção na porta foi redesenhada. É interessante observar que apesar das mudanças aqui na traseira, esse conjunto óptico teve uma parte alterada e a outra não. Essa parte da lanterna tem a mesma forma externa, preservando essa lateral, porém, ela ganhou aqui uma assinatura luminosa que lembra muito as lanternas desses SUVs americanos. Já essas duas partes da lanterna, elas têm um novo design e têm essas duas peças plásticas que unem as duas e deixam a traseira mais horizontal. Além do conjunto óptico que foi alterado, a tampa também foi redesenhada, buscando essas linhas horizontais na traseira. A principal característica desse novo para-choque são essas extremidades que estão mais largas, mas elas abrigam o olho de gato e têm esses apliques da base que são iguais aos apliques da frente, dando unidade ao design da Spin. O que mais impressionou no Spin 2025 é que ele ficou muito parecido com o SUV, principalmente de frente, apesar de que, por alguns ângulos, ele ainda parece um minivan. Bem, amigos do interior, o novo Spin também recebou muitas modificações. O novo painel está atualizado com a linha de compactos, parecido com o painel do Tracker, do Onyx. Inclusive, recebeu um carregador de celular por indução eletromagnética. O console central também recebeu as saídas de ar para a segunda fileira de bancos. O painel de instrumentos agora é digital, na tela de 8 polegadas, que é configurável. E essa tela, visualmente, ela não é inteiriça, mas ela visualmente está integrada ao MyLink, ao multimídia, que agora é de 11 polegadas. Porém, essas 11 polegadas não estão naquela proporção 16x9 padrão, né? É aquela proporção mais alongada. A altura da tela é bem menor do que o comprimento. Então, a área aproveitável, vamos dizer assim, não seria de um 11 polegadas 16x9, é menor. A mudança mais importante no interior do Spin, a mais relevante, é na área de segurança. O Spin tinha apenas dois airbags, passou a ter seis, sendo os laterais o de cortina. E, segundo a Chevrolet, esse de cortina na parte de trás, protege até a cabeça das pessoas da terceira fileira. Além disso, ele recebeu o alerta de colisão frontal com o detector de pedestre, a frenagem automática de emergência, a assistência de frenagem de urgência, o alerta de ponto cego e ainda passou a contar com aquele serviço on-star, né? Que é um serviço de resposta automática em caso de acidentes mais graves. Então, assim, o carro ficou muito mais seguro do que era. Teoricamente, né, as mudanças foram mais contidas. Segundo a Chevrolet, ela fez a recalibração do motor, do câmbio, e fez uma elevação na suspensão de 16mm. Essa mudança foi mais para deixar o carro com esse visual mais SUV, né? Mas o motor continua sendo um 1.8 flex, né, de 111 cavalos de potência e 17.7 kgmf de torque. Segundo a marca, a aceleração de 0 a 100 está 1 segundo mais rápido. Com etanol, ela está em 11 segundos. E a retomada de 80 a 120 km por hora está em 9.3 segundos também com etanol. Estou aqui a convite do Thiago Ventura, do Carro Esporte Clube, para fazer a cobertura do lançamento do Spin 2025. O mono volume, que agora recebeu algumas alterações de estilo, baseado no DNA dos SUVs, dos SUVs americanos, né, da marca. E, na verdade, agora ele é um crossover, né? Ele está com alguns elementos do mono volume, os elementos de SUV, como era o Speed Active, só que é uma alteração mais profunda. Então, a principal delas é que o capô foi elevado, né? Aquela... Aquele mesmo recurso que foi usado para sair do ar, chegar no Pulse, sair do Polo e fazer o Nivus. E agora, também no carro da Renault, o Cardian. E... que é baseado no Sandero, no Dacia Sandero, né? Um Sandero de segunda geração. E, a partir dessa modificação, que torna esse capô mais paralelo ao piso, né? Mais parecido com o SUV. Os paralamas são alterados para acompanhar essa elevação e toda a frente foi modificada. O carro recebeu a assinatura luminosa que está nesses SUVs americanos. Na base desse capô, você tem o DRL. E esse DRL é ligado ao farol, que é um conjunto triangular. Em 600 metros, um passo lá e à direita. E esse conjunto, ele forma um V deitado, né? Vamos dizer assim. Que é a marca, hoje, do Equinox elétrico, do Blazer elétrico. Então, o carro, ele está muito alinhado agora. Com esse design. Na linha 2025, o Spin é oferecido na versão LT com câmbio manual, LT com câmbio automático e LTZ e Premier sempre com câmbio automático. As versões LT tem apenas 5 lugares. As versões LTZ e Premier são de 7 lugares. A LT manual custa 119.990. A LT automática, 126.990. A LTZ, que é automática e de 7 lugares, 137.990. E a Premier, também automática e de 7 lugares, 144.990. Essa foi a maior transformação do Chevrolet Spin desde que foi lançado, em 2012. Na nossa opinião, foi uma transformação muito boa. O design mudou radicalmente. Ele perdeu aquela cara realmente de minivan. Se transformou, assim, num crossover muito agressivo, muito atualizado com a nova identidade da Chevrolet. A lista de equipamentos teve uma mudança muito relevante, principalmente em segurança, né? A gente acredita que essa reestilização vai dar uma sobrevida bem mais longa ao Spin do que nós esperávamos, né? Dizemos que foi uma mudança bem acertada da Chevrolet. Inclusive, eles disseram que o consumidor típico posta de um motor mais antigo, porém, com um custo de manutenção mais baixo. Então, se eles conseguirem manter o público que eles já têm, fiel, cativo, e agora, com esse design novo, conseguirem ampliar esse público, com certeza foi uma mudança acertada que a Chevrolet fez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho